Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o DanHop, já sabe, já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal. Bom, hoje é quarta-feira, a gente vai fazer aqui o nosso, né, Framing News, né, então toda semana a gente vai trazer pra você algumas informações que estão disponíveis numa Framing News na semana, beleza? Algumas inspiram antes, tá, gente, então aproveita e fica esperto aqui. Vamos dar uma olhadinha aqui na navegação, a gente tem aqui alguns alertas, tá, então você que não farmou o mod que é bem, era caro, né, agora tá mais baratinho. Da Okokur, Noite da Beerus, você tem dois dias, também tem a expulgação carne, essas duas aqui, ó, expulgação carne e sal e a Fraturas de Teremia, não se preocupe não que eles sempre voltam, tá, é uma rotaçãozinha. O legal é que esse evento aqui, da Fraturas, você pode farmar os mods Among Us, beleza? Você usa também em algumas milis esse modzinho, show? Ahn, vamos dar uma olhadinha também aqui dentro do nosso, da nossa nave, temos aqui, ó, no mercado, destaque, Ressurgência Prime, tá tendo um eventozinho, você troca aias por alguns itens. Lembrando que tem a core e a garuda ainda por 22 dias, tá? Então daqui a pouquinho elas vão embora, dá tempo de farmar. Mas o legal é que com as aias, nesse evento, você pode estar trocando aqui por skins, também por paletinha de cores. Aqui, essa aqui é por dinheiro, tá? E outras coisinhas, outros bebelosos. Mas o importante, eu acho que é legal, você não deixa passar isso aqui, ó. Paletinha de cores baratinha, tá? Cinco aias, dá pra comprar. Vamos comprar? Vamos ficar com zero aia, né? Olha lá, comprou. Eita, acabou minhas aias. Mas pelo menos eu peguei uma paletinha de cores aqui, ó. Eu achei legal, cara, tem um azulzinho aqui, bacana. E tem um dourado, né? Que é uma coisa rara a gente encontrar assim no Airframe. Então se você montar um Airframe aí, esse tipo Ouroquim aí, né? Você consegue fazer isso aí. Agora a gente vai dar uma olhadinha lá de como foi a live da DE. Teve uma livezinha deles, tá? A Devstream 182. Lançamento do Airframe de 1979 em dezembro, tá? Mais também o Chaco. Vamos dar uma olhadinha aqui. Eles falaram aqui o seguinte, ó, gente. Eles colocam bem ênfase nessa parte. Mas chegar em dezembro, não tem um dia certo. Uma chuta entre o dia 10 e o dia 20, provavelmente, né? Ele não vai ser muito finalzinho do mês, não. Porque eles devem ter muito bug, eles têm que consertar, tá? Mas o legal é que a nossa... Olha o que colocaram aqui, ó. Nossa maior atualização no cenário do século XX chegará em dezembro com o lançamento do Airframe em 1999. Então eles estão apostando bastante fichas sobre isso, hein? E você, tá na expectativa que essa parte, né? Que a expansão seja muito boa? Assim a gente espera, né? Porque senão, rapaz, tem que ser... Bom, aqui vai ter um sistema, gente. Em dúvida, ele tem uma rotaçãozinha, né? Lá de tristeza, inveja e tal, né? E aqui vai ser algo parecido, mas ele muda por semana. Ó, cada semana, tá vendo aqui, ó? Vai ter essa inversão aqui. Inverno, primavera, verão e outono. Não sei se alguns farms vão estar linkados nisso aqui, né? Ah, numa semana falam uma coisa. Na outra semana falam outra coisa também, né? Então, eles não falaram sobre isso, mas... Deve ter alguma coisa com essa relação, tá? Tem alguns inimigos infestados que vão vir com as armas... Umas novas armas também, né? Legal, vai vir aí pra nossa alegria. As motos. Então, eu acho que essas motos você vai poder usar também fora de... Do 1999 e usar também duva e sete, como se quiser. E vai ter umas skins pra essa moto, tá? Revelação da capa. Ah, vai ter uma história em quadrinho. Que eles vão estar fazendo também. Uma... Não sei como funcionar, se vai ficar disponível. História em quadrinho, né? Vai ser tipo um mangazinho, será? Provavelmente. Ó, legal também. Nosso Chaco Prime tá chegando aqui. Esse aqui tem data, tá? Ó lá. Dia 13 de novembro. Daqui a pouquinho. Né? Daqui a menos de duas semanas. Duas semaninhas aí. Você vai estar farmando aí e jogando com o seu Chaco Prime. Tem um vídeo meu. Bastante vídeo sobre o Chaco. Eu jogo bastante. Acho que é um dos personagens que eu mais jogo. Chaco Prime, tá? E também vai vir com duas armas, ó. A... O Asus Prime e a True... Oi, essa turma que é boa, hein? A Turma Prime. Legal, hein? Interessante. Eles vão dar uma melhoradinha na Trinity. Reformular a Trinity, né? Então, vou mexer nela aqui. Vai ter umas habilidades novas, umas coisinhas aqui. Vai ser legal, hein? A Trinity é um personagem que, assim... Onde você usa a Trinity? Pra fazer a Trinity antes, né? E é algo meio esquecido, cara. Tipo, personagens que ele fala... Pô, né? Tá ali. Eu tenho ela, mas... Coitadinha. Aqui... Isso aí, gente. Tá? Então, a gente vai ter que esperar aqui. Então, fica atento. Tá? Então, principalmente essa data aqui. Dia 13 de novembro. Tá? A gente vai ter aí nosso... Chaco Prime. Pra nossa alegria. Beleza? E, mais uma vez, obrigado por você até o finalzinho do vídeo. Deixa o likezinho. E... Faça o live todos... De segunda a sexta. Na Twitch. E a gente espera você na nossa livezinha daí. Todos os dias. Tem sorteio, tem clã, tem Discord. Você joga junto. Só vem. Até mais. Valeu. Tchau.